E aí, galerinha! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, como é gente, como prometido. Hoje nós vamos fazer um tour pela sala de troféus de seu Diego Deleziário. Olha aí, quanto troféu! Vou mostrar pra vocês alguns dos meus troféus que eu ganhei aí durante esses 10 anos de vaquejada. Pois é, né gente? 10 anos de vaquejada! Tô bem, ó! Vou mostrar também pra vocês os troféus das vaquejadas que me marcaram no ano de 2022. Bora lá? Vou mostrar pra vocês a famosa sala de troféus de seu Diego Deleziário. Gente, vê se isso é um sonho. Olha quanto troféu, gente! Aqui em cima é os troféus quando... Logo quando ele começou a carreira dele, né, de vaqueiro. São os troféus mais antigos, ó. Os modelinhos antigos, que tem madeira, tão vendo? Olha isso, minha gente! É troféu com uma tava mais. Não tem mais espaço. O único espacozinho que tem é esse aqui, ó. Que a gente entra e tenta encaixar os troféus que ganha em algum desses espaços. Eu peguei um espacozinho pra mim, sabe? Então, tem alguns troféus meus espalhados por aí por baixo. Por ali por final. E essa fileirinha aqui, ó. Não, essa daqui não. Essa aqui foi... é do meu sogro. Tem porque ele corria a boa. Então, os troféus mais antigão. Eu achava lindas essas taças. Meu pai, quando corria também, ganhava essas aqui. Com essas mulheres da asinha aqui, ó. Aí minhas irmãs faziam o quê? Brincavam de boneca. Aí acabavam quebrando. Eu achava lindo. Podia voltar, né, essa moda de troféu? Acho lindo demais. Aqui tem alguns dos troféus que eu ganhei. Durante esses anos, tá? Tem uns espalhados aí pelo meu também. Aqui, ó. Esse aqui foi de Parque Bem Mais. Tem uns aqui, ó. PPB, Parque Veloz. Deixa eu ver mais aonde. Esse aqui, ó. Lá da Laquejada do Rochão. Tem que ser tudo bem. Esse aqui meu tá quebrado. Aqui é o chequezinho. Deixa eu ver o que é nesse cheque. É meu. Que eu ganhei. Dá bem baixo quando. 2020. Tem outro chequezinho aqui. 2020 também. 1.500 reais, eu acho. Esse aqui. Ui, minha gente. Agora é quente. Viu essa sala? Vou mandar pra vocês. Olha isso. Pingando. Minha sogra podia ter um ar condicionado aí, né? Quando o povo ia visitar, né? Vamos lá. Vamos lá. Tem mais aqui, ó. PPB também. Parque Outer de Caldas. Deixa eu ver. Uruçul. Tem mais aqui, ó. Parque Bem Mais. Tem essa reca de troféus aqui que eu ganhei agora. Final do ano passado. Que foi da BQM. Fiquei em primeiro, segundo, terceiro lugar. Que foi na Arena Jampa. Que é essa daqui. Deixa eu ver mais o que, gente. Um troféu. Que eu almejo muito ganhar um parque, né? Sempre a gente tem um parque que a pessoa quer ganhar e não tem sorte. Sabe qual é? Esse aqui, ó. Parque Fernando Lucena. Minha gente, eu não tenho sorte nesse parque, não. Não consigo bater uma senha. Não sei o que é que tem. O que é que esse parque tem contra mim. Porque esse é o único parque que eu não tenho sorte. Tem esse aqui, ó. Do Grupo Parari. Quando foi? 2021. Ganhou o primeiro lugar. Deixa eu ver mais aonde. Aqui. Esse aqui foi na Bahia. Laquejada na Energia. Fiquei em quê? Segundo lugar. Teve que eu corri em Chico. Esse aqui, minha gente. Foi a laquejada do Francisco e Pedro. Esse aqui, tá? Que foi, se não me engano, no ano. Foi 25 mil pra categoria feminina. E tem uma moto, tá? Aí eu fui e não ganhei a moto, minha gente. Bati uma senha nas outras, mas consegui ganhar. Esse troféu aqui foi o da moto. Ali eu tenho do Parque Milano, hein? Esse aqui do cavalo. Um dos troféus que eu sempre fui apaixonada. E até hoje, pra mim, é um dos mais lindos que eu tenho. É esse aqui. Laquejada Nacional, que foi da Bevak. Esses três aqui, ó. E 17, ó. Antigão. Olha como é lindo. É muito perfeito esse troféu. Diferente de todos, né? Deixa eu ver mais. Bora lá. E o medo, minha gente. É como é que eu tô pisando em ovos. Mas bora lá. Pisa aí, minha gente. Um troféu no parque que vocês queriam. Ver se eu ganhei. Troféu que eu sempre fui apaixonada pra ganhar. Que meu desejo, né? De ganhar o portal vaquejada. Antigamente. Quando começou a colocar. Que antigamente não tinha categoria feminina, né? Não ranqueava o portal. Aí eu sempre fui de ir pra ganhar esse troféu aqui da mãozinha. Aqui, ó. Que dia ganhou. Durante, o quê? Três anos, quatro anos. Dia ganhou tudo que tinha que ganhar no portal vaquejada. Ele sozinho ganhava equipe. Ganhava vaqueiro. Ganhava cavalo. Esse aqui, ó. Que é esse da mãozinha. Que agora não é mais, né? Só é um homenzinho segurando. Essa bolinha aqui. Eu tava que a gente podia botar, né? Com essa mãozinha aqui, ó. Tem uma luva. Ah, peraí que o bicho é pesado, minha gente. Olha como é bonito. Lindo demais. E aqui está mais alguns troféus meus. Que eu iei no ano 2022. Começando por esse aqui. Do Parque Fernando Magalhães. Minha gente, eu amo de coração esse parque aqui. É um dos poucos parques que valorizam de verdade a categoria feminina. E graças a Deus, foram dois anos consecutivos que eu consegui ganhar o primeiro lugar lá. Esse troféu aqui eu acho lindo demais, minha gente. Foi do Parque Genésio Araújo, em Souza, na Paraíba. Eu fiquei, ganhei o primeiro lugar lá. Tenho esse dourado e tenho ele prata. Que é esse aqui. Esse aqui foi do Parque Márcio Nogueira, em Iguatu, Ceará. Ganhei o primeiro lugar também lá em Ameriquinha. Esse aqui foi do Manoel Camilo. Esse aqui, todos esses que tem cabeça de cavalo, eu sou apaixonada. Esse aqui foi da, deixa eu ver, do Congresso, tá? Congresso ABQM, ABVAC, deixa eu ver, Parque Boniló. Vou falar aqui um negócio pra vocês. Eu acho que alguns de vocês são assim também. Antigamente, logo quando eu comecei, eu não ligava pra prêmio. O prêmio podia ser, assim, cem reais. Eu não queria saber. Eu queria saber de ganhar troféu. Ah, porque eu achava lindo demais. Eu queria ser a colecionadora de troféu. Enfim, lá na minha mãe, eu comprei, assim, duas pranchas pra colocar os troféus, né? Era, assim, três metros e meio, quase quatro metros, eu acho, de prancha. Ixi, eu botava tudo em lá. Eu achava a coisa mais lenta. Quando foi um certo dia, com peso, porra, caiu tudo, minha gente. Caiu, quebrou tudo. Eu tomei um desgosto tão grande que eu não quis mais saber de troféu. Não quis mais saber. Então, quando eu ganhava, eu deixava na secretaria, ou eu dava por menino, pra quem quisesse, eu dava. Aí, Diego, que dava bravo, dizia, não faça isso, não sei o que, pôs me dê pra cá. Aí, foi quando Diego começou a pegar os meus troféus e trazer pra casa dele. Até hoje, eu não, quando eu tô na vacaixada, eu ganho um par, né? Eu sempre deixo um na secretaria e pego o outro. Eu nunca pego os dois. Agora, eu vou mostrar pra vocês os troféus que me marcou ano passado, né? No ano de 2022. Bom, gente, então, esses foram os troféus das raquejadas que mais me marcou no ano de 2022. Pra começar, o primeiro de todos foi esse aqui, do Parque Kuan Du. Quem tava lá, viu. Foi uma das disputas mais acirradas que eu tive, que foi com Mônica Cardoso. Não sei quantas rodadas foram, sei que foram muitas. Eu tava com duas cenas de batidas. E depois de quatro rodadas, a América cansou. Aí, Diego disse, gente, a América não vai mais, não. Vamos pedir o cavalo de Lorena lá, desempestado. Aí, eu disse, vamos. Mas, eu vou correr nele, mas eu vou ganhar nela. Dito e feito, né, gente? Lorena empresteu o cavalo dela. Dei mais três rodadas. Ele cansou. Aí, eu voltei pra América. Aí, onde eu fui, ganhei o primeiro lugar. Ganhei com as duas cenas. Minha gente, agora, esse parque aqui, durante o ano 2022. A torcida. Foi a que eu vi, mais assim, o povo e a loucura. Vibrar, torcer mesmo, gritar. A cada boi que as meninas colocavam. A cada boi que eu colocava. Assim, foi muito bom. Quem tava lá, viu a adrenalina de como foi. Então, esse aqui foi, assim, pra mim, foi o número um. De todos que me marcou. Foi esse aqui do Parque Guandu. Tá bom? Vou mostrar pra vocês o vídeo onde eu fui a campeã. O segundo troféu que mais me marcou, né? A segunda vaquejada que mais me marcou, foi essa daqui do Parque Manoel Camilo. Foi no mês de abril. Minha Copiara, Ceará. Gente, aqui eu disputei mais... Daiane Pereira, depois de, acho que, duas a três rodadas, só ficou eu e Daiane. Minha gente, esse troféu aqui era pra ser meu mesmo. Esse primeiro lugar aqui era pra ser meu. Por quê? Demos mais duas rodadas também. O parque tava, assim, encharcado, cheio de lama. Porque no dia seguinte, teve uma tempestade lá. Uma tempestade que eu nunca passei na minha vida. Uma gente, com chuva, raio, trovão, coisa de louco. Sei que era muita lama. Então, era bem difícil, assim, os bois ficarem na faixa, sabe? Porque os bois ficarem surfando na faixa. É, então, eu levei um zero. O Diego, assim, sem querer, passou na frente, tomou a frente do boi. Aí, o juiz deu zero. Aí, Daiane, viu pra ser campeã, perdi. Vamos pra outra rodada. Na outra rodada, eu não queimei o boi. Queimei o boi. Daiane, viu pra ser campeã, zero. Aí, eu disse, não, esse tempo tem que ser meu, em nome de Jesus. Aí, na outra rodada, eu botei o boi e Daiane perdeu. Vou mostrar aqui pra vocês o vídeo também, a carreira, né? É, o boi que eu fui campeã. Passou a falta, vai com você. Tá, dá sua mão pra fazer, valeu! Olha o boi. Valeu, boi! E o terceiro, minha gente, foi esse daqui, da Fazenda do Sul, em Guriem, Paraíba. Esse aqui foi eu disputando mais rodada da Laís. Também foi várias rodadas. Também bem cansativa. E, gente, eu terminei essa disputa toda dolorida. Na verdade, toda dormente. Eu não senti ela mais nada. É, foi várias rodadas também, bem acirradas. E, no final, eu vim a campeã. Nesse parque aqui, eu precisava desses pontos. Pra mim, dar uma alavancada no campeonato. E continuar liderando na segunda temporada. Depois disso aqui, ficou bem difícil das meninas conseguir me pegarem na questão dos pontos. Tá, então, esse aqui também foi muito importante pra mim. Esse e esse foram os mais acirrados no ano de 2022. Que foi o Andu, o Andu e o Fazenda do Sul. Vou mostrar também pra vocês o vídeo do boi que eu fui campeã também. E a minha princesa, a minha limpinha. Olha aí. E o último, minha gente, foi esse aqui. Um parque BM. Olha. Esse aqui já tava no finalzinho do campeonato. Foi no mês de setembro. Aqui eu já não tava mais em Ameriquinha. Todos esses foram em América. Esse aqui eu tava bem triste desse parque. E esse parque aqui era um... Era um parque que, assim... Era ele que tava dando senha. Que eu nunca tive sorte aqui. Nunca consegui bater uma senha. Eu corri... Era só duas senhas. Eu corri as duas e não bati. Corri no ego emprestado. Que Vitura me emprestou. Aí eu já ia embora. Aí o perigo lá me chamou. Viu na carreira. Gente, quer correr a terceira senha? Abriu a terceira senha. Eu disse. Não, o perigo não vou não. Não vou pra casa. Ele vai, minha. Tem um cavalo pra tu correr. Que ele chama de porquinho. Um cavalo bem pequenininho, minha gente. Uma bicha de boi, viu? Ele sempre foi retornou o resto desse cavalo. Mas, assim, não tinha oportunidade. E essa... Essa vaqueta aqui foi a oportunidade de correr nele. Depois eu não fui. O perigo foi fazer a senha. Depois eu fui não bater a senha, gente. Bati a senha e ganhou o primeiro lugar. Depois desse prêmio aqui, ninguém me empregava mais no campeonato. Eu já tava assim... Já fui campeã. Não teci em carga. Então, esse também aqui foi um dos troféis, assim... Foi um dos prêmios, né? Mais emocionantes pra mim. Porque eu tava sem amarequinha, sem cavalo. Mesmo assim, consegui ganhar. Pra mim, os troféis mais... Assim, as vaquejadas mais difíceis, mais difíceis de ganhar, foi os mais importantes pra mim. Tá bom? Vou mostrar também pra vocês o vídeo da carreira, onde eu ganhei o primeiro lugar no cavalo do Vitori Dock, conhecido aí como o Corpo. Aí vem Jennifer Emanuele pra ser a grande campeã. Sensacional. Passou a volta, controlou. Jennifer vem aí. Grupo Glovo e Spiva. É pra fazer valer! Valeu, boi. Valeu, boi! As duas fizeram valer... Não, peraí. Como eu? Apenas a Jennifer Emanuele fez a rua. Isso. E a grande campeã... Agora, minha gente, o mais difícil de todos, de todos esses, sabe qual é? O mais ralado é esse aqui. E o mais desejado de todos. Deixa eu ir pra frente pra vocês verem melhor. Esse aqui, minha gente, esse bonitinho aqui é o mais difícil de todos. Porque você corre o ano todinho pra tentar ganhar esse. Como vocês sabem, foram o quê? Quatro anos desde que começou a ranquear a categoria feminina no Portal Laquejada. Eu corro tentando ganhar esse aqui, ó. Esse douradinho aqui. Lá quando começou, eu consegui ficar em segundo lugar. Que é esse prata. Acho que foi 2018. No outro ano, fiquei em segundo lugar novamente. E no outro ano, fiquei em terceiro lugar. Só no ano 2022, eu consegui ganhar ele. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado, tá? Pelo meu tour de troféus. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Chega. Tchau. Tchau.